Ah, você diz que sou maluco e só falo bobagem É que você provoca em mim uma tietagem Quem nunca pagou o mico quando o coração se apaixonou Pois é, se eu fosse comparar você de mim distante É como a pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabada, arco-íris sem cores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora Você diz que sou maluco e só falo bobagem É que você provoca em mim uma tietagem Quem nunca pagou o mico quando o coração se apaixonou Pois é, se eu fosse comparar você de mim distante É como a pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabada, arco-íris sem cores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabada, arco-íris sem cores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora Agora Tô pirando Sofrendo Mais uma semana Sem dormir, sem sorrir, sem poder Te abraçar sem te ver Vou enlouquecer Amor Esse seu orgulho me mata Foi embora Desnorteada Com as redes sociais Facebook, Instagram De umas fotos que o AES postou E comentou do passado De nós dois Com vários corações Com vários corações ao lado Me marcou E curtiu Me separou Conseguiu Ela fez isso Em inveja Te odeia Responde Eu curte Apago Eu curtei Eu curtei Só não me deixe Em mão Maldita Rede social Deixa de drama Não sou o dono dela Não tenho culpa Das postagens Que ela Fez ou deixou De fazer Esquece Vem logo Me ver Vem me ver Foi embora Desnorteada Com as redes sociais Facebook, Instagram De umas fotos Que o AES postou E comentou do passado De nós dois Com vários corações Ao lado Me marcou E curtiu Me separou Conseguiu Ela fez isso Em inveja Te odeia Responde Eu curte Apago Bloqueia Só não me deixe Em mão Maldita Rede social Deixa de drama Não sou o dono dela Não tenho culpa Das postagens Que ela Fez ou deixou De fazer Esquece Vem logo Me ver Ela fez isso Em inveja Te odeia Responde Eu curte Apago Bloqueia Só não me deixe Em mão Maldita Rede social Deixa de drama Não sou o dono dela Não tenho culpa Das postagens Que ela Fez ou deixou De fazer Esquece Vem logo Me ver Me ver Evidem Me ver Me ver Me ver Me ver Me ver Tô conversando aqui com o porteiro E ele já deu seu recado Me disse assim, meu assustado Pra eu juntar as suas roupas E deixar na portaria Parabéns, que bonito Tô aplaudindo essa sua atitude covardeio Nem sequer é consideração de mandar uma mensagem Agora mesmo eu tô te bloqueando Mas antes da sua resposta já tô enviando Valeu por mim fazer trabaça, mas tem nada não É assim mesmo quem vê cara no meu coração A admiração que eu tinha, o amor que eu te dava Tão indo juntos com suas roupas dentro dessa mala Valeu por mim fazer trabaça, mas tem nada não É assim mesmo quem vê cara no meu coração A minha revolta é ver três anos em dia Desfeito por um simples recado de portaria Parabéns, que bonito Tô aplaudindo essa sua atitude covardeio Nem sequer é consideração de mandar uma mensagem Agora mesmo eu tô te bloqueando Mas antes da sua resposta já tô enviando Valeu por mim fazer trabaça, mas tem nada não É assim mesmo quem vê cara no meu coração A admiração que eu tinha, o amor que eu te dava Tão indo juntos com suas roupas dentro dessa mala Valeu por mim fazer trabaça, mas tem nada não É assim mesmo quem vê cara no meu coração A minha revolta é ver três anos em dia Desfeito por um simples recado de portaria Desfeito por um simples recado de portaria Desfeito por um simples recado de portaria Falar que ama é muito fácil Quero ver agora Agora que errei contigo Mas vim pedir o teu perdão Quem ama nunca guarda raiva não Não tem orgulho no seu coração Quem ama não maltrata o outro não Elas não vivem na escuridão Perdão Perdão amor se eu te vi chorar Eu sei que fui um grande idiota Mas eu estou aqui Mas eu estou aqui Arrependido e pronto pra te amar E se ainda quiser o meu amor Um novo homem você vai ganhar Estou aqui pra te presentear Amor Se ainda quiser o meu coração Se ainda quiser o meu coração Aceito o meu pedido de perdão O amor todo suporta E se ainda quiser o meu amor Um novo homem você vai ganhar Estou aqui pra te presentear Estou aqui pra te presentear Amor Se ainda quiser o meu coração Aceito o meu pedido de perdão O amor todo suporta Minha irmã Joelma É uma honra ter você comigo nessa graça Porque você é demais Daniel Diao meu maninho Beijo Quem ama nunca guarda raiva não Não tem orgulho no seu coração Quem ama não maltrata o outro não Elas não vivem na escuridão Perdão 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 amor se eu te fiz chorar Eu sei que fui um grande idiota Mas eu estou aqui Arrependido e pronto pra te amar E se ainda quiser o meu amor Um novo homem você vai ganhar Estou aqui pra te presentear Amor Se ainda quiser o meu coração Aceito o meu pedido de perdão O amor todo suporta E se ainda quiser o meu amor Um novo homem você vai ganhar Estou aqui pra te presentear amor Se ainda quiser o meu coração Se ainda quiser o meu coração Aceito o meu pedido de perdão O amor todo suporta Tudo suporta Tudo suporta Eu sei que não acredita quando falo que te amo Eu sei que você imagina que sou mais um desengano Eu entendo Eu entendo Você tem toda razão de não querer Se envolver Se envolver mais uma vez Eu conheço sua história Eu sei que ainda estou sofrendo E pensando no seu ex Mas se você deixar Eu posso ser a solução Do seu tormento Porque eu te amo E não venha E não venha me pedir pra esperar Dar mais um tempo Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu mundo Pode dizer que sou ladrão E pode me prender Igual um vagabundo Eu não desisto de você Por esse amor Por esse amor eu sou capaz de tudo Estou na porta do seu peito Ou você me queira agora Ou eu pulo o seu muro Eu entendo Eu entendo Você tem toda razão de não querer Se envolver mais uma vez Eu conheço sua história E sei que ainda estou sofrendo E pensando no seu ex Mas se você deixar Eu posso ser a solução Do seu tormento Porque eu te amo E não venha me pedir pra esperar Dar mais um tempo Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu mundo Pode dizer que sou ladrão E pode me perder Igual um vagabundo Eu não desisto de você Por esse amor eu sou capaz de tudo Estou na porta do seu peito Ou você me queira agora Ou eu pulo o seu muro Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu mundo Pode dizer que sou ladrão E mande me prender E mande me prender Igual um vagabundo Eu não desisto de você Por esse amor eu sou capaz de tudo Estou na porta do seu peito Ou você me queira agora Ou eu pulo o seu muro Eu não desisto de você Eu não desisto de você Eu não desisto de você Finge tão bem, mas não me leve a mão, se eu te perguntar Se a amizade faz a mão gelar, esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho, adoro quando mexe assim com a sobrancelha Sabe a vontade que dá, é de te apertar, mesmo com a sua astúcia Como se fosse um cinho de pelúcia Bateu a saudade aí, o açúcar no café me faz lembrar seu beijo Também eu fiz uma playlist de desejos, um deles só você pode realizar Bateu a saudade aí, o açúcar no café me faz lembrar seu beijo Meu corpo dá sinal também quando eu te vejo Eu acho que a gente precisa voltar Bateu a saudade aí Bateu a saudade aí Você disfarça bem, quando diz por aí que somos bons amigos Como finge tão bem, mas não me leve a mão, se eu te perguntar Se a amizade faz a mão gelar, esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho, adoro quando mexe assim com a sobrancelha Sabe a vontade que dá, é de te apertar, mesmo com a sua astúcia Como se fosse um cinho de pelúcia Bateu a saudade aí, o açúcar no café me faz lembrar seu beijo Também eu fiz uma playlist de desejos, um deles só você pode realizar Bateu a saudade aí O açúcar no café me faz lembrar seu beijo Meu corpo dá sinal também quando eu te vejo Eu acho que a gente precisa voltar Bateu a saudade aí Bateu a saudade aí Você disfarça bem Quando diz por aí que somos bons amigos Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quanta saudade vem, não tem limite não Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração Que está mil por hora querendo te ver Pra fazer amor Mesmo não estando aqui do teu lado Você mexe com minha emoção Sou movido a você e o teu beijo é o combustível do meu coração Não importa a distância, eu vou do jeito que estou Só precisa saudade avisa Dizendo que é hora de te amar Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quando a saudade vem, não tem limite não Vou a pé, vou de carro e se preciso vou de avião Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quando a saudade vem, não tem limite não Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração Está mil por hora querendo te ver Pra fazer amor Não importa a distância, eu vou do jeito que estou Só precisa saudade, uma paixão Só precisa saudade avisa Dizendo que é hora de te amar Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quando a saudade vem, não tem limite não Vou a pé, vou de carro e se preciso vou de avião Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quantos KM vale um beijo, uma paixão Quanto a saudade vem, não tem limite não Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração Está mil por hora querendo te ver Pra fazer amor Mais um dia passa, fico te esperando É mais um engano, eu digo que te amo Oh baby, chuva fina traz você Mas o dia passa, fico sem te ver Na canção do rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você Oh baby, chuva fina traz você Na janela a lua faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chega Se ama faz parte da vida Diz o que fazer pra esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer pro meu dia Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Mais um dia passa, fico te esperando É mais um engano, eu digo que te amo Oh, baby, chuva fina traz você Na janela a lua faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chega, se ama faz parte da vida Diz o que fazer pra esquecer, se eu ainda te amo Diz o que fazer pro meu dia, sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh, baby, chuva fina traz você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer, se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias, sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh, baby, chuva fina traz você Oh, baby, chuva fina traz você Prefiro estar em casa junto com você Deitado no sol foi em frente à TV Vendo um filme de romance, amor pipoca com refrigerante A sós, nós dois ali agarradinhos Nem aí pro mundo num transe profundo de amor Sou mais você do que tomar um chope com os amigos Que futebol em tardes de domingo Se isso tudo não for com você, tem nada a ver Sou mais você do que o brilho e o clamor de vergas Do que estar em Dubai de férias Se isso tudo não for com você, tem nada a ver Sou mais você Prefiro estar em casa junto com você Deitado no sol foi em frente à TV Vendo um filme de romance, amor pipoca com refrigerante A sós, nós dois ali agarradinhos Nem aí pro mundo num transe profundo de amor Sou mais você do que tomar um chope com os amigos Que futebol em tardes de domingo Se isso tudo não for com você, tem nada a ver Sou mais você do que o brilho e o clamor de vergas Do que estar em Dubai de férias Se isso tudo não for com você, tem nada a ver Sou mais você Sou mais você Sou mais você Sou mais você Mas você Sou mais você Mais você Prefiro estar em casa junto com você Muito mais do que prazer Muito mais do que paixão O que sinto por você Nem eu mesmo sei A explicação O seu jeito de falar Seu perfume sedução E o brilho desse amor Acendeu a luz do meu coração Eu só sei pensar em você Quem olha meus olhos te ver Eu não sei tirar você na cabeça Quero ver você se desfile Quero ver você me tocar Eu quero teu corpo inteiro De pé no chão e coração das nuvens Pensar em você É tudo que eu sei De pé no chão e coração das nuvens Eu quero você pra mim Eu só sei pensar em você Quem olha meus olhos te ver Eu não sei tirar você Da cabeça Quero ver você se desfile Quero ver você se desfile Quero ver você me tocar Eu quero teu corpo inteiro De pé no chão e coração das nuvens Pensar em você Pensar em você é tudo que eu sei É tudo que eu sei De pé no chão e coração das nuvens Eu quero você Eu quero você pra mim De pé no chão e coração das nuvens De pé no chão e coração das nuvens Eu quero você pra mim De pé no chão e coração das nuvens De pé no chão e coração das nuvens Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim De pé no chão e coração das nuvens Eu quero você pra mim